A era da informática não seria o mesmo sem eles. Mas quatro anos depois... Fizeram reset às suas relações. Formataram as suas empresas. E reprogramaram o seu futuro. Mas se não querem que as suas vidas entrem em loop, vão ter de aprender a conectar-se e trabalhar em reino. Mas primeiro terão que apanhar. Halt and Catch Fire. Estreia da última temporada, domingo 27 de agosto, no IMC. Tchau. Tchau.